Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela malemolência, tem muito vídeo top, quase mil vídeos pra vocês assistirem, beleza? E já comenta aqui se você já escutou essa música, se não escutou, o que que tu acha, tu gosta de Ben 10, não gosta, prefere Goku ou Vegeta, sei lá mano, comenta aí. Enfim, eu confesso que é a primeira vez que eu estou vendo o Iron Master desse canal, mano, não conhecia a música, eu vi que tava bombando, mano, faz duas semanas que saiu essa música e já tá com mais de 3 milhões de visualizações. E eu curtia Ben 10, então né, na época eu assistia bagarai, inclusive eu adoro o XRL8, né, e é nóis. Enfim, gente, vamos reagir aqui ao rap do Ben 10, Força Alien, Universo no meu pulso, do Iron Master. Espero que vocês gostem, então deixa o teu like. Ah, e mais um convite, né mano, me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes, link tá na descrição, lá eu posto as malemolências, beleza? Avisa quando tem live e tudo mais. Então, sem mais enrolação, né, vamos botar aqui pra tela de react, espero que vocês gostem, então deixa o seu like. E aí Esse é o treinamento dos grandes heróis Porque a galáxia precisa de nós Nós vamos treinar pra ser superiores Somos encarnadores Não só lido ou gasoso, sem líquido, só pescoço, corra desse polimorfo, posso me modificar Pra tudo eu sou capaz, fui assumido por Ben e também por vulgar Eu posso ir rastejando, voando pela cidade Se não vou me levantar, indo cumprir a gravidade Me mexendo, prendendo no miado de Cosma Me pegou na luta, que situação pegajosa? Toco logo o fogo, queimando de imediato Planta lança chamas, vai levar do fogo vago Pironita ou Floralna, eu sou muito melhor Controlando as plantas que estão ao meu redor Poderes combinados, explosões eu vou criando Junção de fogo juntamente com o gás metano As plantas já cansadas, buscando seu lugar Se plantam um problema, pode vir e me chamar Cromático, na solução, ataques refutados pela absorção A esperança trará vitória Conhecido como guardião de patrópia Absorvendo como o corte, devolvendo ataques ainda mais fortes Pronto pra coitada, a força de vil gás Vamos cumprir a profecia até trás Olhe meu rosto, sinta espanto O que habita debaixo do manto A camuflagem que manda em segredo Acho que o inverno chegou mais cedo Tipo fantasma, negro frigiano Sou intangível, trazendo frio Levanto o voo, pra um só ataque Tá sentindo um calafrio Melhor, mostrando com a força ancestral Sempre crescendo com o poder descomunal A força ilimitada, um ataque decisivo A vitória é garantida, basta só ouvir meu grito Esse papo de supremo, parece até piada Igual a você, ouvido imitação barata Eu sempre me levanto e maior eu vou ficar Dessa vez eu me teoro, pode me parar Essa conversa já passou do ponto Esse relógio me tornou um monstro Nós vamos treinar e superar as dores Somos encanadores Preciso ser superior Pra orgulhar o meu avô Vamos sim nos reunir Mande o soberano pra longe daqui Meu ego deixo para trás Sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar pra proteger todo esse mundo Porque eu pego o universo no meu pulso Composições são formadas Rimas, melodias e notas Entrando artisticamente sentimentos mais fortes Igualmente uma batalha consistirá em vitória Indicando aos inimigos Terapia de choque Cerebro custaciano O mais sábio eu vou ficando Mesmo contra os Vingadores Ainda vou me sobrepor Povo de Galv evoluído Sem erros Mas eu ouvido Mostrando minha vantagem Que é superior Atirando um ataque Pra minha velocidade Sempre vou aprimorando Aí eu febiano Cruzando tudo o céu O universo por um tri Chamando o alemão Telo alto ou negrim Então dá pra acompanhar Nossa hora de voar Funcionou o limite Temos que explorar X-L-R8 até acelerado O pastor afião não O resto é tudo O primata que acompanha A junção com uma aranha Escalando a parede Pulando de galho em galho Não importa a circunstância Você sempre está pra baixo Aracna, chin De aranha simia Ainda não sabia Tem aracnofobia Os DNArens parados no lugar É isso que eu chamo De teia alimentar Se mostrando o contrário Esperava outro alem Achou errado, otário Tá caçando briga Vai tomar o pau Você tá se achando Vou te mandar a real Alem que vieram Todos são bobagens Se quer vencer mesmo Então só chamo o arte Apopleciando Quem liga na verdade Eu desço a porrada Até na gravidade Eco, eco Dois, três Mostra o que é bom Sou o supremo Vai cair para o último Aparo de som Puro silicone Eu sou evoluído Recomendo o uso De fones de ouvido Automultiplicação É colocalização Se chegou perto de mim Vai cair aos meus pés Sonoroseano Uma luta Então vamos Pra que chamar um Se eu faço Ser dez Arrogância é o que te destrói Somente unidos Nós somos heróis Vamos treinar Pelos nossos valores Somos encanadores Preciso ser superior Pra orgulhar o meu avô Vamos sim nos reunir Pande o soberano Pra longe daqui Meu eco deixo para trás Sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar Pra proteger todo esse mundo Pois eu Tenho o universo no meu pulso Deliberado e totalizado Para o portador do Homem N3 A realidade em uma entidade Sapiens Celestial A e X Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder que beira A unicolência Capaz de superar Uma fama suprema O pensamento de Pernálico Ele é o mesmo de vocês Sempre é a mesma conversa Vamos me ajude Só vem o planeta Terra É hora do herói Não é problema meu Mas se o universo acabar Será o fim Já deu Não é sobre vocês Não é sobre mim O universo inteiro Está perto do seu fim Toda a humanidade Planetas e cidades Todos serão devastados Pelorique Largue Não vou ajudar Me escute, Ben Não sou o que eles querem Mas sou o que eles têm Vamos, me ajudem A acabar com esse inferno Aceito Aceito Caraca, mano Eu não achei que ia ser tão bom, mano Meu Deus Na moralzinha, mano Eu não achei que fosse Cara, sensacional, mano Eu tô arrepiado aqui Olha Que rap gostoso Que rap bom De se escutar E tudo mais, mano Não tenho nada pra reclamar Tá ligado? Vocês viram que eu peguei o negócio Ali que meu celular Tá com problema, mano Eu tentei dar uma ajeitadinha Mas não deu certo Mas enfim Gente Sensacional, mano Sensacional Cara Já tô inscrito aqui Deixei o like Cara É legal demais, mano Iron Master Enfim Só tenho que Mano Agradecer Quem é que me Eu não lembro Quem é que me indicou Mas, mano Nota 10, mano Nota 1000 Enfim Obrigado pra quem Assistiu até aqui Já comentem aí, mano Outro rap Que vocês querem ver Tanto do Iron Master Ou de outro Rapper aí Geek Enfim, né, mano Então Já peço Me segue no Instagram Lá Arroba Rafa Nunes Link tá na descrição E dá uma moral, né A gente tá chegando 17 mil inscritos aqui Então Deixa o like Valeu Falou E fui